O Norte 500 anos atrás, os Nordlings chegaram ao continente, vindos com analdos exilados. Esses eram os humanos destinados a dominar todo o norte. Eles tinham relações cautelosas com os anões e gnomos, mas as relações com os elfos se tornaram hosteis. Por um longo tempo, a colonização humana progrediu rapidamente. Acordos e tratados territoriais com os elfos foram feitos e quebrados de acordo com a conveniência dos humanos. No início, os elfos acreditaram que, eventualmente, os humanos em algum momento deixariam de expandir, mas isso nunca aconteceu. Eventualmente, os Bobolacos e Vrans foram forçados a voltar para alguns pequenos enclaves, e os elfos começaram a recuar, deixando suas gloriosas cidades destruídas para trás. Mas nem todos os elfos estavam dispostos a se resignar. Uma jovem elfa chamada Eliren liderou uma última campanha contra os humanos. Muitos jovens elfos foram mortos. Logo após o desembarque, os quatro principais países do norte começaram a se formar. Na Redânia, Sambuk governou uma área que incluía Novigrad e o Delta do Pontar. O porto e o rio impulsionaram o desenvolvimento do comércio redaniano. Eventualmente, à medida que os países se tornavam maiores, o Império Comercial Redaniano esbarrou no Império Comercial Temeriano, através do Pontar, às vezes com resultados voláteis. O neto de Sambuk, Hadovitch I, também conhecido como Hadovitch, o Grande, solidificou a Redânia que conhecemos hoje. Hadovitch desprezava seu irmão, Troidan, e suspeitava que ele planejava assumir o trono. Ele deu a seu irmão o que deveria ser um título de honra, domínio sobre a província de Kovir, no norte. Uma piada cruel, já que a província de Kovir tem 11 meses de inverno. Mal sabia Hadovitch que Kovir tinha um dos maiores depósitos de ouro do norte e 70% do dimerítio do mundo. Kovir e Povis são agora os países mais ricos do norte. Em Temeria, Desmod se tornou o primeiro rei da época da chegada. Existem lendas sobre reis de vida curta, entre Desmod e seu filho, Geddes. Mas com a ascensão de Geddes, entramos em terreno mais firme. Seu primeiro filho nasceu de uma amante chamada Vinifrida, que dizem ser uma elfa de sangue puro. Portanto, é possível que a linha real temeriana tenha algum elfo nela. A linha continuou ininterrupta até Faltest, dando a Temeria notável estabilidade. A Edirin, a neta do primeiro rei de Aedin, conquistou muitos novos territórios por meio de guerras e negociações. Diante de um possível ataque da Redânia, a Edirin fez um tratado com a nova nação de Cadwen. O ataque foi repelido e Aedin reivindicou o Alto Aedin. Mas tomar esta terra fantasticamente fértil irritou Cadwen e azedou as relações. Hoje Aedin, o mais sofisticado dos quatro países preeminentes, foi destruído por Nilfgaard. Os primeiros povos que subiram o Pontar e viraram à esquerda para as montanhas rochosas e cobertas de floresta de Cadwen, devem ter sido um grupo resistente. Existem poucas terras aráveis em Cadwen, mas as pessoas amam suas terras e se orgulham de serem duras e resistentes. Eles têm muitas lendas e seus primeiros reis, mas sua história política começa com o rei Benda, que ajudou a negociar o Tratado de Lan Exeter, terminando a guerra entre as forças de Redânia e Cadwen e as de Kovir, tornando Kovir e Povis uma nação independente. O neto de Benda, Henselt, é um bom estrategista militar, mas é mais conhecido por sua intensa aversão aos não-humanos. Redânia A Redânia permanece intocada pelas forças nifigardianas. O jovem rei Radovitt, o inflexível, trabalha incansavelmente para unificar as forças do norte para repelir a ameaça nifigardiana. A atual fronteira norte da Redânia atinge as nações da Liga de Hangfors, enquanto o grande rio Pontar é a fronteira sul e é a rodovia para o Império Comercial da Redânia. No oeste, o território é limitado pelo Golfo de Prasceda e pelo Mar do Norte. As colinas arborizadas então rolam para o leste até os Montes Desnudos, que tradicionalmente são a fronteira entre a Redânia e Cadwen. Recentemente, em resposta a um chamado de Cadwen, o rei Radovitt enviou tropas redanianas através dos Montes Desnudos, não para ajudar Cadwen, mas para ocupar, como parte de seu plano de consolidar os reinos do norte. Isso desencadeou a Guerra do Inverno, quando Cadwen tentou reunir suas forças para repelir a Redânia. O pai do rei Radovitt era o rei Vizimir, o justo. A Redânia prosperou em seu reinado, mas a escuridão estava no horizonte. Em 1262, Nilfgaard iniciou suas depredações nas terras do norte, incluindo a destruição de Sintra. O rei Vizimir viu a Redânia no meio da Primeira Guerra Nilfgaardiana, e mesmo durante a paz, espiões e provocadores nilfgaardianos procuraram desestabilizar o país, enviando padres proselitistas do Ard Fein, Grande Sol, e mercadores com produtos com preços para minar os bens domésticos. As raças não-humanas também foram incitadas por espiões nilfgaardianos, e isso veio à tona quando um elfo assassinou o rei Vizimir, embora haja quem acredite que o assassino foi contratado pela feiticeira conselheira de Vizimir, Philippa Elhart. Naquela época, Hadovitt tinha apenas 13 anos de idade, e a Redânia estava no meio da Segunda Guerra Nilfgaardiana. A rainha Hedwig então reinou na Redânia, mas o poder dependia de um conselho regencial liderado pelo chefe da inteligência redaniana, Sigismund Dijkstra, e sua amante, a feiticeira Philippa. A feiticeira tratou muito mal a rainha Hedwig e o jovem príncipe Hadovitt. Dizem que foi a arrogância dela que deu origem ao vasto ódio que Hadovitt sente pelas feiticeiras. Quando assumiu o trono, ele percebeu que a loja das feiticeiras tinha muita influência sobre os reis do norte. Os caçadores de bruxas de Hadovitt, anteriormente os mais fanáticos dos cavaleiros da roja flamejante, desde então caçaram muitas feiticeiras. Tretogor é a capital da Redânia. Exceto por seu castelo e grandes edifícios administrativos, é bastante modesta. A guarda da cidade é muito ativa. Usuários de magia e muitos não-humanos logo são varridos e não são vistos novamente. As masmurras de Tretogor são famosas por serem a última parada dos Scoia'tael em seu caminho para a execução. Quase todos em Tretogor trabalham para o governo ou estão na cidade para tratar de negócios com o mesmo. Com Novigrad, estando tão perto, não há nenhum centro comercial realmente importante em Tretogor, por razões óbvias. Novigrad é uma cidade-estado vista como a capital do mundo, centro e berço da cultura. Tem uma população estimada de 30 mil habitantes, sem contar os que estão apenas de passagem. Dito isso, é Oxenford, a cidade mais animada da Redania. Sua universidade, bibliotecas, laboratórios e salas de aula ocupam o centro da cidade. Em torno das bordas estão tavernas, bares e bordéis que atendem aos estudantes descompromissados, mas geralmente sem um tostão furado para gastar. Não há nenhum lugar parecido no norte, e novas ideias e invenções surgem constantemente em Oxenford. Cadwan Cadwan é o segundo maior território em área no mundo conhecido, depois de Newfgaard. Mas ao contrário de Newfgaard, a maior parte de Cadwan é rochosa, montanhosa ou com muita floresta. O norte do país é pouco povoado por comunidades de espírito independente. Eles tiram um sustento difícil da terra e comercializam peles e madeira cerrada. Tendem a ser conservadores e isolacionistas. A fronteira norte de Cadwan está entre os picos mais setentrionais dos Montes Desnudos e das Montanhas Azuis. As condições adversas além deste ponto assustam até mesmo os colonos existentes de Cadwan. A fronteira oriental são as Montanhas Azuis. O limite sul é o Rio Pontar. A oeste estão os Montes Desnudos. Essa fronteira natural manteve a paz entre Cadwan e a Redânia. Mas quando Cadwan chamou o rei Radovitch da Redânia para obter ajuda contra Newfgaard, a ajuda enviada por Radovitch foi um exército de ocupação, não de apoio militar. Isso deu início a um conflito chamado Guerra do Inverno, quando as tropas redanianas se moveram sobre os Montes Desnudos em direção a Cadwan para fazer a ocupação. Com o rei Henselt desaparecido ou morto, houve pouca defesa organizada. Cadwan é o mais jovem dos países do norte. Os humanos repeliram os elfos de volta para as Montanhas Azuis e estabeleceram seu país há cerca de 200 anos, embora esse não tenha sido o fim da violência entre os Cadwene e os elfos. Os Scoia'tael fizeram muitos ataques cruéis às florestas e Cadwan respondeu matando milhares de elfos e anões já assimilados pelas cidades Cadwene. Também há guerras com Airden pelo Vale do Pontar. Esta área é um território disputado, mesmo durante o avanço de Nilfgaard em direção a ela. Henselt teve alguns conselheiros muito poderosos. Uma delas foi Sabrina Glewzeg, uma poderosa e bela feiticeira Cadwene nativa, geralmente vestida com roupas provocantes. Ela se tornou o poder por trás do trono, dando a Henselt tempo para atividades mais prazerosas. Infelizmente, durante a batalha com Airden, ela escolheu seguir as instruções da loja das feiticeiras em vez dos melhores interesses de Cadwene, causando grandes baixas entre os Cadwene. Assim, Henselt mandou queimá-la na fogueira. O último ato de Sabrina foi jogar uma maldição da morte no campo de batalha, para que os fantasmas lutassem a batalha outra e outra vez, continuamente, até que a maldição fosse finalmente removida. Airdkarreg é a capital de Cadwene, uma cidade fortaleza resistente com poucos dos confortos e amenidades que você poderia encontrar em outras capitais. situa-se perto do centro do país, não associada a nenhum lago ou rio. O lendário fundador da linha de Henselt, Viduka, foi conduzido a este local em comum por um unicórnio, que agora aparece na bandeira de Cadwene. Na cidade, os habitantes locais tendem a assediar os visitantes que parecem muito estrangeiros ou ostentosos. É uma cidade difícil para os não humanos, embora anões sejam aceitos de má vontade. O Palácio de Henselt fica em um penhasco ao norte da cidade principal e o acesso para qualquer pessoa que não seja da nobreza ou elite militar é limitado. Aedin Aedin é mais recente que Temere e Redania, fundada quando os humanos subiram o Pontar ao chegarem com a Naldos Exilados. Aedin faz fronteira ao norte com Cadwene, a oeste com o disputado vale do Pontar e as montanhas de Mahakam, a Sol com Liria e Rivia e a leste com as montanhas azuis. Foi fundado quase na mesma época que Cadwene. Os Cadwene sempre tiveram inveja do clima ameno aediniano e de suas terras mais aráveis. Essas condições constituíram uma população hábil na agricultura e na pecuária. O país tinha muitas cidades pequenas, geralmente bem organizadas e limpas. Infelizmente, essas condições invejáveis resultaram na perda de muitas terras de Aedin para poderes próximos, principalmente Cadwene. Apesar das notáveis habilidades táticas do rei Demawene III, que lhe permitiram antecipar Nilfgaard na Primeira Guerra Nilfgaardiana, a Aedin tornou-se cada vez menor. A maior parte do território foi inundado de morte e devastação. Tudo caiu no caos quando o rei Demawene foi assassinado por Leto de Guler na barcaça dos prazeres do rei. Seu feiticeiro, o guarda-costas e o conhecido arqueiro Tibalt também foram mortos. Demawene era um rei cruel e desagradável, procurando qualquer desculpa para enviar expedições punitivas à Dolblatana, mas Aedin sente falta de sua mente tática. O reino foi ocupado por Nilfgaard, que passou a reunir forças para um ataque ao Vale do Pontar. O povo procurou pelo filho de Demawend, o príncipe Stannis, mas espalhou-se a notícia de que ele já pode estar morto, talvez linchado por tentar envenenar Saskia, a virgem de Aedin. É improvável que Aedin receba a ajuda de Cadwen. Na última guerra, Cadwen se tornou um traidor de todo o norte e firmou acordo com Nilfgaard para dividir Aedin como espólios de guerra. As terras do reino só foram devolvidas durante a paz de Sintra. Como Demawend odiava os elfos apaixonadamente, tampouco houve a ajuda de Dolblatana. Durante a segunda guerra nifgaardiana, o avanço das tropas desmantelou ou destruiu todos os centros industriais, da forja à tecelagem. Tudo foi carregado em carroças e levado para Nilfgaard, bem como todas as colheitas e gado disponível. As tropas nifgaardianas foram designadas para transportar a riqueza e a comida de Aedin por todos aqueles quilômetros de volta para a casa no sul, por meio de civis furiosos e famintos, sem nada a perder. Vengenberg é a capital de Aedin. Já foi uma das maiores, mais prósperas e mais bonitas cidades do norte. Situa-se em uma importante encruzilhada de comércio e seus mercados, fábricas, escolas e igrejas despertavam a inveja de muitos. Historicamente, Vengenberg ficou conhecida pela produção de cerveja, destilados, tinturas e têxteis. Os elfos não se sentiriam confortáveis em Vengenberg, mas o descontentamento de Aedin normalmente não se estende aos anões, especialmente à família Vivaldi do Banco Vivaldi e Filhos, mas houve pelo menos um massacre étnico de não-humanos. Nilfgaard causou grandes danos à cidade durante a Segunda Guerra devido ao horrível acordo entre eles e Cadwen, mas após a paz de Sintra, os cidadãos de Vengenberg começaram a reconstruir sua cidade. Temeria 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 é mais populosa e mais central para os reinos do norte do que sua vizinha Redania. Historicamente, Temeria tem sido muito forte, rival do poder redaniano. Com o passar do tempo, o rei temeriano conquistou os títulos de rei de Sodden, soberano de Pontar e Mahakkan e protetor sênior de Elander e Brugge. Esta área caiu no caos em virtude do avanço do exército nifigardiano. Muitas aldeias foram saqueadas e queimadas, algumas ainda existem, mas seu povo sofreu horrores inimagináveis. Ambos os exércitos despojaram a terra para provisões e executaram colaboradores, frequentemente não humanos. Temeria é limitada a norte pelo grande rio Pontar, que faz fronteira com a Redania. Afluentes do Pontar, como Ribam, assim como o Iaruga, no sul, penetram na terra criando estradas para um comércio valioso. A fronteira oriental são as montanhas de Manhattan, com grandes fortalezas de anões que produzem o melhor ferro e aço do mundo. No lado oeste, Temeria é amplamente isolada pela floresta de Broquelon e suas dríades distintamente antissociais. No sul, faz fronteira com os protetorados temerianos de Bruges e Sodem. Temeria foi fundada no século VIII pelo rei Desmod. Logo após a chegada da Naldos Exilados. Quatrocentos anos depois, o rei Medel governou por um período monótono com sua rainha e dois filhos. O filho, Faltest, e a filha, Ada, eram muito próximos. Ninguém percebeu o quão próximos eles eram até Faltest anunciar que pretendia se casar com a irmã e torná-la sua rainha. Os conselheiros reais ficaram horrorizados. Infelizmente, Ada já estava grávida. Ela morreu dando à luz a uma filha natimorta tão deformada que uma parteira enlouqueceu. Houve rumores de que este era um castigo por sua relação incestuosa e Faltest ficou inconsolável. Durante a guerra entre o sul e o norte, Nilfgaard planejou o assassinato do rei Faltest e do rei Demawend de Ayrin pelas mãos do bruxo Leto de Goulet, mas de modo a vincular suas mortes à loja das feiticeiras. A perda das habilidades táticas e diplomáticas dos reis foi profundamente sentida na guerra. Desde a morte de Faltest, Teméria tem sido atormentada internamente por nobres em guerra. O contestável John Natalis é um comandante supremo suficiente para as forças temerianas, mas não é um diplomata e, portanto, incapaz de lidar com os duques rebeldes. Nenhum verdadeiro líder emergiu e os nifigardianos passaram a cercar a capital, Vizima. Vizima é uma grande cidade murada que abrange as ilhas às margens do lago Vizima, que deságua no rio Pontar. Soldados e recrutas temerianos acediam constantemente às forças de ser com nifigardianas. De modo geral, Vizima era digna de visita em tempos de paz, exceto por um bairro conhecido como a Velha Vizima, um gueto precário onde vivem os não-humanos. Esquéliga As ilhas são um arquipélago ao largo da costa de Verden. Existem seis clãs, cada um com seu próprio território. Cada clã tem um Yau, mas há apenas um rei escolhido por voto. Fora isso, todos os habitantes de Esquéliga são considerados iguais. Suas ilhas sofrem o impacto das tempestades oceânicas e não são particularmente ricas ou férteis. Seus litorais são acidentados com penhascos altos, recortados e poucos portos naturais para atracar, mas muitos fiordes para se esconder. Antes da Primeira Guerra Nivegardiana, eles tinham fortes alianças com o reino de Sintra. A forte, sábia e bela rainha Calanf de Sintra, depois de ficar viúva, se casou com Aist Twisset, do clã Twisset, de Esquéliga. Aist, que passou a reger Sintra e Esquéliga, caiu na batalha de Mundal, liderando os guerreiros dos dois reinos contra Nivegard. Desde então, os nativos das ilhas também passaram a odiar Nivegard. Esquéliga não faz parte do norte, mas é um aliado com objetivos semelhantes. Nenhum navio de qualquer nação está totalmente seguro enquanto navega por suas águas. Todos os seis clãs traçam sua linhagem até seu lendário campeão, Handal. O mais poderoso é o clã Ancrate, com seu iau atual, Grashengret. Seu território é a metade norte da maior ilha, Ardskaligar. Este clã teve muitos iaus. Suas cores, que os identificam no campo de batalha, são vermelho, marrom e preto. O clã o iau anterior, Eist, Tuissich, tornou-se rei de Sintra e Esquéliga. Torgir, Tuissich, o vermelho, era um pirata lendário do clã que saqueou a capital de Nilfgaard, a cidade das Torres Douradas, várias vezes com seu companheiro Gerd, bruxo da Escola dos Ossos. O clã Brockvar e seu iau Undalric, vive em Spikewurg. O clã Brockvar é conhecido por produzir arqueiros sem igual, mas muitos clãs ainda os consideram covardes depois que eles deixaram o campo de batalha porque seus oponentes eram mais numerosos. Suas cores são preto e cinza. O clã Hemei e seu iau Donar Anhindar vive em Hindarsfall. Este também é o local do maior templo e bosque sagrado da deusa Freya. Donar Anhindar é um iau mais velho, muito reverenciado e paciente. E os Hemei são um grupo piedoso. Suas cores são amarelo, preto e branco. O clã Dimon mora em Pharaoh, a menor ilha. Eles são os mais impiedosos dos invasores. Seu iau é Holger Mão Negra, que disse depois de pegar suas mulheres e seu ouro, queimem suas casas. É assim que vive o clã Dimon. Suas cores são marrom, preto e oliva. O clã Drummond com seu iau Lugos maluco vive na metade sul de Ard Scaliger. Os Drummond ainda estão furiosos com a tomada da metade norte de sua ilha pelo clã mais poderoso, Ancrayt. A posição de alguém no clã Drummond é baseada no combate pessoal. Suas cores são roxas e pretas com pequenos pontos azuis. O clã Torda Rock está no limbo agora, pois seu povo, antes conhecido como excelente ferreiro e pescador, foi recentemente expulso de Andvik por um gigante de gelo e um exército de sereias. A maioria deles passou a viver no território Ancrayt, em Ard Scaliger. Kovir e Povis Existem vários pequenos principados ou ducados rivais ao norte da Redania. Os dois mais poderosos, Kovir e Povis, são governados pelo rei Tancred. Eles não se envolvem na guerra nifgardiana a não ser para enviar um apoio monetário significativo ao norte. Originalmente, dado a um membro rejeitado da realeza redaniana, o remanso de Kovir e Povis tornou-se muito bem-sucedido depois de encontrar grandes veios de minerais raros, incluindo o de Meritio e 80% dos atuais depósitos de ouro do mundo, que estão em seu território. O rei Tancred também fez questão de salvar e empregar feiticeiras rejeitadas e, em alguns casos, torturadas ou presas da Redania. Há quem diga que a Universidade de Lann-Exeter, na capital Koviri, há muito ultrapassou Oxenfort como uma sede de conhecimento. Lann-Exeter é uma cidade linda, mas Pont Vanes, a capital de verão no Golfo de Praxeda, é insuperável em termos de elegância. Os nobres esporaticamente deixam suas casas de verão e dão festas extravagantes em barcaças brilhantemente decoradas que navegam no Grande Canal. O canal emoldura a vista perfeita do Palácio de Ensenada e é ladeado por casas de verão de nobres, magnatas da mineração e barões do comércio. Embora não esteja no poder, a Rainha Viúva Azuleica há muito exerce forte influência em Kovir e Povis. Ela é uma seguidora entusiástica do profeta Lebioda e do seu bom livro, que nada mais é do que um conjunto de homilhas e parábolas do senso comum. Acredita-se que esse senso comum ajudou Kovir e Povis a passar por algumas situações complicadas. Liga de Hangfors A Liga de Hangfors já foi a marca oriental de Kovir. Desde que se separou, essa área se dividiu em vários pequenos principados, principalmente Caingor, Kraden, Maleori e Olopoli. Imprensada entre Redania, Kovir e Povis, a Liga teria de cooperar ou ser anexada. Após 200 anos de guerra, o rei Niedamir de Caingor finalmente uniu este grupo pela intervenção militar, executando qualquer um que se opusesse a ele. A Liga é seguidora do culto de Krav, o deus trovão do norte. Os seguidores de Krav agem para lutar contra o mal no mundo, mas também dentro de si mesmos. Originalmente, a Ordem da Rosa Branca era o braço militar de Krav, mas eles evoluíram para o culto do fogo eterno. Os cavaleiros do fogo eterno, que perseguem não-humanos e magos, são desencorajados a se estabelecer na Liga devido a sua estreita associação com o rei Radovich da Redânia. Muitos dos nobres têm casas de inverno no leste de Maleore, famosa por suas fontes termais. Mesmo não gostando muito dessas fontes, o rei Niedamir construiu lá uma suntuosa casa de inverno para seu cunhado Jogin Peters, a muito considerado o chefe da polícia secreta de Niedamir. Líria e Rivia Este pequeno território é uma área entre as montanhas azuis do sul e as montanhas de Manhattan, ao redor das cidades de Líria e Rivia. A quadra de verão fica em Líria e a quadra de inverno em Rivia. Aqui se situa Dall Nandra, um dos poucos bons vals do Yaruga. Antes de ser invadida por Nilfgaard, a rainha Mev, frequentemente chamada de a Segunda Calanf, em homenagem à poderosa e amada rainha de Sintra, governava. Atualmente, bandos de guerrilheiros rivianos ainda espreitam as florestas. Os rivianos em particular são conhecidos como almas existentes e besteiros excepcionalmente habilidosos, mas também são amplamente considerados selvagens e inescrupulosos. Embora não tenha nascido em Rivia, o bruxo Geralt foi nomeado cavaleiro por Mev por ter ajudado a segurar a ponte Yaruga contra os Nilfgaardianos em um momento crítico e desfavorável. Ironicamente, Geralt mais tarde viria a falecer em Rivia, defendendo não-humanos de um massacre étnico. Cidaris Cidaris atua como um bloqueio ao poder marítimo de Nilfgaard. É um país costeiro ao norte de Verden, uma nação de marinheiros violentos, independentes e prontos para a luta. O território é governado pelo rei Ifen, de sua capital de mesmo nome, que foi construída sobre ruínas élficas. Ele é um rei sábio, um bom estrategista, um amante da arte e dos artistas e um pouco pirata. A corte é bem conhecida pela cultura e os melhores artistas a visitam com frequência, incluindo o conhecido bardo Jasker, ou Dandelion, como é chamado nos games da CD Project Red. Bremerwood é uma pequena cidade-estado portuária, vassala de cidades, e governada pelo duque Agloval, perdidamente apaixonado pelas sereias Chinas. O cutelo de Bremerwood é a arma favorita dos piratas. Cidares tem uma longa história de resistência aos piratas de Skellige, e possui um bom número de piratas próprios. Tanto seu exército quanto sua marinha contribuíram muito na batalha de Bremer, na primeira guerra nifigardiana, e depois disso, passaram a cooperar com Skellige. Os navios nifigardianos devem escolher passar por uma luva entre Skellige e Cidares ou arriscar águas mais profundas e perigosas para chegar ao norte. Verden Verden tem uma história em comum. Esta longa faixa de terra ao sul de Kerak fica na foz do poderoso rio Iaruga e tem uma longa e acolhedora costa marítima. É um lugar perfeito para o comércio, exceto pelos empecilhos provocados pela floresta de Brokilon em sua fronteira leste. Essa floresta intransitável e implacavelmente protegida pelas dríades enfureceu tanto o rei Ervil de Verden que ele ofereceu recompensas por escalpos delas ganhando a inimizade de todos os não-humanos. Na época da segunda guerra nifigardiana o rei Ervil rompeu com o norte e assinou um tratado com o Nifigard. Isso foi muito impopular em Verden e Ervil foi derrubado por seu filho o príncipe Crystrim e mais tarde assassinado. Felizmente para Verden os representantes nifigardianos que lá estiveram foram notavelmente ineptos. A oposição liderada pelo rei Crystrim em parceria com Skelligar e Sintra forçou Nifigard a deixar Verden. As Terras Anciãs A crescente antipatia entre humanos e não humanos é uma fonte de violência inútil todos os dias no norte. O conflito entre humanos e elfos remonta a lenda de Lara Dorm e Kregnanderlod e a destruição do palácio élfico em Loch Muin pela Redania poucos anos depois que os elfos concordaram em educar crianças humanas nas artes mágicas. Loch Muin iniciou uma guerra entre humanos e elfos que culminou na batalha em Sha'er-he-wed. isso não quer dizer que os humanos tenham sido os únicos criminosos. Foi um massacre promovido por Scoia'tael no forte Leida em Cadwen que levou a retaliação na capital de Ard-Karig que matou muitos elfos e anões locais. Na época da Primeira e da Segunda Guerras Nilfgaardianas o rei Demawend de Airden e o rei Henselt de Cadwen eram raivosamente anti-não-humanos. Esse racismo paira sobre os não-humanos alocados nas cidades humanas cotidianamente. Eles não têm ideia de quando uma multidão de humanos furiosos e intolerantes irá bater em sua porta ou queimar seus negócios. É apenas uma questão de tempo até que os humanos inventem uma desculpa para destruir as famílias de banqueiros anões que subscrevem negócios no norte unicamente por ganância e farisaísmo. O povo de Nilfgaard incluindo seu imperador parece não ter esses mesmos sentimentos. É difícil saber como é a vida para não-humanos em Nilfgaard pois muito pouca informação sobre ela chega ao norte. Não se sabe de nenhuma fortaleza não-humana no sul com exceção de um enclave de gnomos no Tir-Tosher mas é conhecido que existem elfos e anões vivendo em cidades nilfgaardianas. Sabe-se que o imperador insistiu em negociações para que Dolblatana fosse deixada para os elfos como uma pátria às custas dos Escoiatel que não puderam ser recebidos em Dolblatana até depois da guerra. Seria ingênuo pensar que isso seria outra coisa senão uma manobra do imperador para encorajar os Escoiatel a continuar sendo um espinho no lado do norte. E para completar os elfos acabaram com uma pátria reconhecida que é muito mais do que eles receberiam de qualquer força do norte. Assume-se que a ajuda dos Escoiatel à causa nilfgaardiana em Tunned e a participação da brigada élfica Rihad liderada por Isegrin Faioltiarna com unidades nilfgaardianas na batalha de Brenna são mais um caso de uma aliança temporária baseada em um inimigo comum. O fato de que Nilfgaard entregou Isegrin Faioltiarna e os oficiais da brigada Rihad apenas enfatiza que a atitude do imperador em relação aos elfos do norte é baseada não na compaixão mas na conveniência. Os humanos odeiam os anões com menos virulência provavelmente porque eles produzem coisas que os humanos desejam e frequentemente vivem sob as montanhas em terras que os humanos não desejam. infelizmente isso não isenta os anões do assédio e da violência humana. Um dos poucos retiros de anões conhecidos em terras humanas a cidade de Vergen foi atacada por Caduan por exemplo. Marrakan Os gnomos foram os primeiros a vir para o norte seguidos pelos anões possivelmente cerca de 500 anos antes dos elfos chegarem. Os humanos foram ainda mais tarde mas hoje eles empurraram os anões de volta para suas fortalezas nas montanhas das quais Marrakan é a maior. Os humanos virtualmente nunca visitam seus habitantes exceto para o comércio ocasional. todas as raças estão cientes de que o ferro que os anões extraem em suas montanhas e particularmente no Monte Carbon é excepcional. As armas feitas com ele são leves afiadas e fortes. Mas os anões não trabalham sozinhos. Os gnomos vivem nas profundezas das minas e não saem para nada o que explica porque tão pouco são vistos. Dito isso seu artesanato é impecável. Eles são os tecnólogos do Monte Carbon. Há muito tempo talvez antes mesmo dos anões chegarem eles forjaram a lendária Gilhir ou espada gnômica. Não se sabe como esse design foi perdido mas hoje os anões derretem seu já excelente ferro com vestígios de outras substâncias. Os gnomos então afiam e finalizam as lâminas que podem ter um metro de comprimento e pesar menos de um quilo em um fio de navalha. Aqueles que conhecem armas imploram por lâminas feitas em Mahakam usando a tecnologia secreta dos gnomos. Os anões são um povo orgulhoso e teimoso que conhece sua história e defende seu clã. Embora haja vários clãs os anciões influenciam fortemente todos eles especialmente o ancião Bruverhug do clã Hug em Monte Carbon Provavelmente porque eles mantiveram suas próprias terras a maioria dos anões permanece neutra e adota uma atitude de viver e deixar viver em relação aos humanos. Anões são mortais e muito leais quando se trata de combate. O pouco conhecido Exército Voluntário de Mahakam uma unidade totalmente anã serviu como infantaria para o norte e lutou com excepcional bravura em grandes batalhas como Brenna e Maribor. Fora de Mahakam os anões ainda enfrentam o ódio racial no norte. Algumas das gerações mais jovens trançam suas barbas e lutam ao lado dos Kayatel no Exército Unifgardiano pois Nilfgaard nutre muito menos ódio pelos não-humanos. Nas guerras Nilfgaard passou por Mahakam como fizeram com a Fortaleza Driad de Brokilon. Quando os anões deixam Mahakam em grupos exclusivamente masculinos eles geralmente podem se integrar em cidades humanas e iniciar seus próprios negócios e com eles trouxeram o Gwent um complicado jogo de cartas. As cartas de Gwent detalhadas e bonitas são feitas em Mahakam e não tem igual. Isso refuta a teoria humana de que a tecnologia avançada dos anões se aplica apenas para armas. Todos os principais bancos do norte são propriedade de famílias anãs como os de Ancardi e os Chianfannelli. As filiais desses bancos são generalizadas. O banco Chianfannelli tem filiais na Zerricânia e Nilfgaard, por exemplo. Há muita especulação sobre as anãs. Elas têm barbas menos luxuosas e constituição mais esguia. Alguém pode ver uma anã e não se dar conta disso. Se as anãs se vestem de uma forma mais feminina na segurança de Mahakam, não se sabe. De maneira geral, os anões são muito protetores em relação a elas. Dolblatana Dolblatana, o Vale das Flores na língua antiga, é também chamado de limite do mundo, onde o vale sobe até as montanhas azuis. Até 100 anos atrás, este era o amado reino materno dos Aynseed. Quando os humanos vieram para Dolblatana, eles reconheceram a incrível qualidade da terra. Ela fazia crescer qualquer semente que eles plantassem, e exuberantemente. Eles expulsaram os Aynseed para os picos rochosos e ásperos das montanhas azuis, e logo as linhas retas da agricultura humana remodelaram o vale. A rica terra de Dolblatana e a abundante vida animal permitiram que os Aynseed vivessem confortavelmente como caçadores e coletores. Os picos das montanhas azuis não eram nem de longe tão abundantes, e os Aynseed expulsos passaram a viver uma vida desesperada. Era apenas uma questão de tempo até que os Aynseed morressem de fome ou atacassem desesperadamente os humanos. Durante a Segunda Guerra Nilfgaardiana, Nilfgaard fez um acordo com os elfos. O imperador apoiaria uma pátria élfica em Dolblatana, mas o preço era que os Scoia'tael deveriam permanecer na ofensiva perseguindo as forças do norte. durante as negociações de paz em Sintra. Seu status foi negociado e eles se tornaram um ducado de Ayrden, mas sem pagar tributo. Nilfgaard também concordou em entregar muitos oficiais Scoia'tael que foram executados pelo norte. Além disso, os humanos que viviam anteriormente em Dolblatana seriam aceitos de volta em suas terras no vale, com recursos igualmente divididos entre humanos e elfos. Mas os humanos que saíram do vale haviam destruído tudo, assim como os Ain Sid fizeram ao recuar de suas cidades. Então, elfos e humanos tiveram que reconstruir juntos. A feiticeira Francesca Finderbert, conhecida na língua antiga como Enid Angleana, a margarida dos vales, e também considerada a mulher mais bonita do mundo, foi nomeada rainha da nova nação de Dolblatana. Ela é aconselhada por Filavandrel, das Torres de Prat, líder dos elfos da Montanha Azul. Disse que Dana Mead, a deusa élfica da natureza, é vista no vale de vez em quando, assumindo diferentes formas. Ela geralmente aparece em sua forma de deusa radiante no verão, acompanhada por um veado jovem e um grande ouriço. Apesar da paz relativa em Dolblatana, apenas um punhado de crianças élficas nasceram lá desde a paz de Sintra. Nilfgaard deixou isso muito claro. Aceite Nilfgaard e respeite o imperador e tudo ficará bem. Um país cooperativo ganha cultura, educação, proteção, comércio de toda parte e pode até ser capaz de manter sua realeza. Oponha-se a Nilfgaard e pague muito caro por isso. Temeria e Aedin são exemplos. Eles foram massivamente destruídos e qualquer coisa de valor tomada ou igualmente aniquilada, ficando como a própria terra, queimada e marcada. Grande parte dos militares Nilfgaardianos são jovens de famílias nobres que saem da academia militar Breiband após quatro anos difíceis. Eles estão sempre vestidos com perfeição e prestam atenção ao cair de um alfinete. Seguem então para seus próprios comandos e os melhores são selecionados para a Brigada Ímpera, a Guarda Pessoal do Imperador e as Forças Especiais do Império. Além deles, há os Nilfgaardianos regulares. Eles são treinados para lutar e o fazem sem questionar. Se um jovem mostrar um potencial incrível, ele pode ser promovido ao primeiro escalão. Ele será adotado por uma família de militares e cortará qualquer associação com velhos amigos. Ele agora pertence à classe militar nobre e deve aprender toda a sua etiqueta e política. Depois, há os exércitos provinciais. Se as tropas Nilfgaardianas estão queimando, estuprando e saqueando aleatoriamente, você pode ter certeza de que são tropas provinciais. Menos treinadas, menos disciplinadas, com um corpo de oficiais escasso para controlá-las. É importante lembrar que essas tropas podem ser de uma província recentemente conquistada e dizimada pelo exército nifigardiano ao qual agora pertencem. Dentre elas, os gemerianos são conhecidos por se portarem como cães loucos e sádicos. Durante o reinado do usurpador, pouco antes do imperador Emir e logo depois de seu pai, Eben, Maect, Metina, Gesso, Magturga e Nazer foram todos conquistados por Nilfgaard. Os metineses são provavelmente os mais parecidos com Nilfgaard. O exército provincial de Metina tem seu próprio corpo de oficiais. Há muitas pessoas de Gesso no exército em virtude do alistamento feito na região. Já Nazer é o maior problema para Nilfgaard. Sua facção clandestina anti-nifigard está sempre planejando algo e, embora seja ineficaz, eles são persistentes. Os usuários de magia de Nilfgaard, por sua vez, tem outro tratamento. Qualquer um que mostrar sinais de habilidade é enviado para Gwazion Hall, a academia de magia. Enquanto estão lá, são supervisionados pela equipe e, quando se formam, são vigiados pelo serviço secreto. Nilfgaard mantém os imperador aprendeu muito com a queda de seu pai e, até hoje, mantém um olhar atento sobre seus nobres por meio de sua polícia secreta. Ele é um estrategista talentoso, grande manipulador e um homem severo. Emir se veste apenas de preto, da forma mais simples do que qualquer pessoa na corte. O Coração de Nilfgaard Analdos exilados trouxe para o norte os humanos que mais tarde se tornaram os Nordlings. Naquela época, os Nilfgaardianos já estavam estabelecidos em seu reinado no sul. A capital, também chamada de Nilfgaard, é luxuosa, maior que Vizima, e fica ao longo do rio Alba. É construída inteiramente em mármore e ouro e é apelidada de cidade das torres douradas. Somente aqueles que nasceram neste reino, ou mais especificamente nesta cidade, são reconhecidos como verdadeiros Nilfgaardianos. Os Nilfgaardianos têm sua própria língua derivada da língua antiga e exigem que a população das províncias a aprenda. A política de Nilfgaard é traiçoeira, dominada por um punhado de casas nobres competindo constantemente pelo poder. O imperador é todo poderoso, apoiado por suas casas aliadas. Existe um senado, mas raramente eles têm muito efeito no império. A família do atual imperador, Emhyr Var Enraes, governou durante a maior parte da história recente de Nilfgaard. O avô de Emhyr, o imperador Tóris Var Enraes, fundou o reino de Nilfgaard nas margens do Alba e o tornou uma força a ser conhecida, repelindo os ataques de Geméria, sua vizinha feroz. O filho de Tóris, Fergus Var Enraes, foi o primeiro imperador a entrar em contato com o norte e moldar o império que conhecemos agora. O imperador Fergus foi derrubado pelo usurpador em 1233, no entanto. O usurpador continuou a expansão de Nilfgaard, sob sua própria bandeira, até que o filho de Fergus, Emir, voltou do exílio e o derrubou em 1257. Os rapazes e algumas moças da cidade competem seriamente por vagas na Universidade de Nilfgaard. Os alunos bem-sucedidos formarão muitas conexões que serão valiosas mais tarde na vida. Depois de dois de seus quatro anos, os alunos da Universidade solicitam a transferência para a Academia Militar Nilfgaardiana, onde serão treinados rigorosamente para o exército. Eles aprendem estratégia e táticas, bem como domínio de armas, equitação, navegação, sobrevivência fora da terra e métodos de interrogatório. A punição corporal é comum, pois se considera que os jovens oficiais devem saber algo sobre a punição que promovem. O melhor dos melhores será escolhido para a Brigada Ímpera, a guarda pessoal do Imperador. Dito isso, nem toda a cultura Nilfgaardiana é militar. A biblioteca imperial da Universidade é muito conhecida e está no mesmo nível de Oxenfort e Lundnexeter. A Universidade regularmente convoca escritores, músicos, acadêmicos, filósofos, cientistas notáveis e apoia seus trabalhos, os mantendo onde podem ser observados. Aqueles poucos indivíduos com talentos mágicos entre os soldados rasos são enviados para a Academia Mágica de Gwesion Hall, localizada nos arredores da capital de Nilfgaard. Gwesion Hall é um complexo tremendo e agourento, grande o suficiente para abrigar várias centenas de alunos, mas esparço em seu mobiliário. Os alunos estão sob a guarda o tempo todo por caçadores de feiticeiros. Eles aprendem não apenas o controle de seu poder, mas também a obediência ao imperador e ao império. As punições são severas, mas um aluno ainda assim pode reunir muito conhecimento e estatura, desde que se lembre do seu lugar e não cause problemas. Etólia Etólia fica na margem norte do Alba, que também atravessa a capital nifigardiana, permitindo fácil acesso. Possui muitas características favoráveis, incluindo acesso a dois grandes sistemas fluviais e uma costa marítima. A vida na Etólia para a imperial era simples. As pessoas viviam bem. O rei queria viver confortavelmente e seu povo era o mesmo. Comércio, agricultura, pesca e bordado à mão eram suas principais indústrias. Em 1261, o imperador Fergus Var Emraes decidiu expandir Nufigard. Etólia pode não ter sido sua primeira escolha, mas se encaixava em seus propósitos. Nufigard atacou Etólia, dominou-a e tornou-a um exemplo. O imperador não deixou dúvidas sobre seus objetivos e o que estava disposto a fazer para alcançá-los. As estruturas que definiam a vida etoliana foram dizimadas e o espírito do povo etoliano foi quebrado. Em 40 anos, não houve sequer um levante popular organizado. Nufigard criou um novo governo provincial, que é o governo de um sucerano. Os etólios são únicos na criação de peixes de barriga branca, um peixe de água doce de 5 a 7 quilos do alba. Vicovaro Vicovaro fica na fronteira norte de Nufigard e na fronteira sudeste da Etólia. Muitos dos nobres têm castelos grandes e defensáveis nas montanhas do leste de Vicovaro. Os nobres nufigardianos conquistaram alguns deles em sua ocupação. Também faz fronteira com Alba, mas ao contrário de Etólia, Vicovaro tem uma nobreza forte e inteligente. Quando o imperador Fergus começou a se mover e eles viram o que havia acontecido com Etólia, Vicovaro gentilmente pediu para se juntar ao império. Tudo isso permitiu que as pessoas vivessem vidas abundantes e estáveis, desde que prestassem o devido respeito aos nobres e a Nufigard. Eles educam seus filhos e enviam os mais inteligentes e socialmente aptos para a universidade nufigardiana. Não é por acaso que esses jovens voltam para casa com um conhecimento sólido da etiqueta e contatos com a nobreza nufigardiana. Esta estratégia permite que Vicovaro coloque muitos Vicovarianos não apenas no governo provincial, mas no governo nufigardiano. O Senescal do imperador é Vicovariano. Vicovaro conseguiu sua própria absorção e ainda se orgulha de suas raízes. Gemera em meados em meados de 1262, Ferragos incorporou Etólia e Vicovaro. E não foi por acaso que ele escolheu anexar primeiro esses territórios. Gemera Ocidental é uma estepe, mas Gemera Oriental desvanece-se em colinas áridas e rochosas. Esses ambientes hostis geram guerreiros, mineiros e bandidos hostis. Foi só depois que Ferragos teve os recursos e as áreas de preparação de Etólia e Vicovaro que ele estava pronto para enfrentar Gemera. O que Nilfgaard realmente cobiçava eram os guerreiros e as minas de Gemera, cujas grandes camadas de dimerítio são a única fonte sul conhecida. As tropas nifigardianas eliminaram a população de Gemera Oriental, em algumas áreas deixando pouco mais do que alguns pastores de cabras errantes. Os mais ferozes dos gemerianos se juntaram ao exército de nifigardiano para saque e destruição. As unidades gemerianas têm o dobro de oficiais nifigardianos do que outras unidades provinciais e não é um posto desejado. Não há grandes cidades em Gemera, apenas estradas de terra bem estabelecidas que levam a uma cadeia de aldeias. Eben Em seu avanço inicial, o usurpador contornou Maect para atacar Eben. Eben é um alvo atraente. Uma área grande, pouco povoada e mais rica que Maect. A rede de rios em Eben cria solo pantanoso semelhante ao de Temeria e a terra recuperada do pântano é rica e fértil. Nilfigard tirou vantagem de uma crise de sucessão entre os herdeiros quádruplos de Eben, onde as negociações mudavam diariamente, dependendo de qual facção estava no poder. Finalmente, o usurpador perdeu a paciência e enviou o exército. Os militares de Eben baseavam-se no status social, não na competência. Eles sofreram perdas horríveis, exceto os nobres, que fugiram do campo. As pessoas estavam tão cansadas do caos político contínuo que se adaptaram à situação. Eben não causou problemas para Nilfigard, então eles foram deixados sozinhos. Ainda há muita corrupção e Claremont é indubitavelmente um destino a se evitar. A cidade é conhecida por servir como palco de lutas para a diversão de criminosos organizados e nobres depravados. Humores de combates no fosso de Ardvark não foram confirmados. Maekt A maioria das pessoas em Maekt vive nas florestas ocidentais e ao longo dos rios. Apesar das montanhas roxosas e proibitivas do Titoxer, no leste, alguns comerciantes estabeleceram relações lucrativas com uma das últimas cidades dos gnomos nas profundezas das montanhas do Titoxer para trabalhos artísticos e mecânicos requintados. Dois anos após anexar Eben, o usurpador percebeu que não poderia avançar mais para o norte com Maekt em suas costas. Mas a batalha foi curta, pois o usurpador instalou um rei fantoche no trono. Os gnomos se retiraram para as profundezas das montanhas para evitar serem capturados por Nilfgaard e foram forçados a produzir armas e armaduras nilfgaardianas. Quando o usurpador foi derrubado, o rei foi convocado a Nilfgaard para uma conversa particular com Emir Var-en-Race. Ele tem sido muito cuidadoso em seguir a linha nilfgaardiana desde então. Existem três movimentos de existência clandestina centrados em torno dos príncipes do país. Se eles trabalharem juntos, poderão causar problemas. Metina Dois terços de Metina são a planície de Magdeira. As crianças metinesas praticamente nascem na cela. Fazendas extensas que criam gado e pôneis metineses são comuns. O pônei metinês é geralmente branco e extremamente resistente, de pés firmes e inteligente. Acredita-se que o estoque original veio do delta do rio Velda entre Metina e Guesso. Aqui os cavaleiros Marquis ou Velda Delta vivem duramente o ano todo cuidando das manadas de cavalos que vagam pelo delta. Esta vida também torna os Marquis cavaleiros orgulhosos existentes. Esse delta é também o local de muitas vinícolas. A mais conhecida é a Rosa Metina, cujo vinho de mesa é acessível e bebido em todas as províncias. Os metineses são extremamente orgulhosos de seu vinho. Caso os amantes do vinho de Tussan passem por aqui, é provável que uma simples discussão sobre o vinho se transforme em uma disputa de gritos ou até mesmo um duelo. O rei de Metina comumente presta homenagem a Nilfeged, muitas vezes na forma de cavalos e cavaleiros. Gerso Vendo o inevitável chegando, o barão de Gerso se rendeu a Nilfeged, pelo menos temporariamente. Quando a pequena força chegou para a ocupação, o barão pensou que poderia ditar os termos ao exército. A cidade de Glyswen, ou Rio Branco, é um bom exemplo do que acontece quando você tenta ditar os termos a Nilfeged. Tudo o que restou foram dez cabanas, parte de uma paliçada e uma estalagem. A população foi dizimada e camponeses nifegerdianos foram trazidos para preencher o espaço. A população tem medo dos nifegerdianos, então as tarefas pelas quais um governo pode ser responsável foram assumidas por pequenos nobres e reis bandidos. As estradas não são seguras em Gerso. Bandidos escravistas vagam livremente, especialmente no que costumava ser chamado de Estrada Velda, devido ao rio que ela percorre, separando Gerso de Maect. Agora ela é chamada de A Estrada dos Bandidos. Ela leva a cidade de Loredo, também conhecida como A Guarida do Bandido, onde todo tipo de gente, de fazendeiros a escravistas, pode descansar, reabastecer e negociar seu botim. Nazer Nazer era uma linda terra, muito parecida com Tussan. Há alguns anos, o duque Adam de Nazer decidiu mudar o curso do rio Sans Retour, sem levar em conta que o rio passava por outros países além de Nazer, na verdade, sem levar em consideração que esse rio atravessa o vale do Sans Retour, na região vinícola mais apreciada de Newfgaard. O resultado foi que muitos vinhedos e pomares se transformaram em pântanos e pântanos inóspitos. Mais recentemente, Newfgaard conquistou o país em uma batalha incomum e difícil. Desde então, houve várias revoltas e o elemento radical ainda maquina nas tabernas, vestindo a rosa azul de Nazer. Esta deslumbrante rosa azul é encontrada apenas lá. As mudas têm grandes demandas e muitas vezes são contrabandeadas para fora de Nazer para serem vendidas por preços exorbitantes. Um dos lugares mais atraentes do território é o lago Muradak. Existem várias belas casas de veraneio da nobreza no lago, a maioria construída para ser defensável. Alguém se pergunta o que eles tinham em mente. As cerâmicas nazerianas são habilmente detalhadas e são produtos comerciais confiáveis nas grandes cidades. Magturga Magturga é uma pequena região montanhosa isolada entre as montanhas Amel e Tirtosher. É acidentada e densamente arborizada com monstros perigosos e penhascos em ruínas. Por causa do fornecimento constante de combustível é um bom lugar para fundir o minério que vem de Belhaven no nordeste. É perto do Passo Teódola que permite atravessar de Nazer a Riverdale e as encostas. Agora eles fornecem madeira para os governos nilfigardianos em Sintra Nazer e Angrem embora nem todos estejam satisfeitos com isso. Enquanto o isolamento de Magturga torna o povo um clã e lento para lidar com forasteiros surgiram rumores de que os anões estão cavando as raízes de suas colinas. Magturga foi absorvido pacificamente pelo Império e o mesmo ficou feliz com isso. Batalhas nas florestas profundas e penhascos altos teriam custado muito tempo e vidas. As fundições de ferro estão localizadas principalmente na cidade de Tergano. É uma cidade suja mas é a maior de Magturga. Angrem Angrem é uma província grande e pouco povoada. A maioria das pessoas são silvicultores que colhem o ouro angreniano cedros sicômoros e pinheiros. Exceto para madeireiros Angrem entretanto não tem muito a oferecer. Até mesmo as pessoas que vivem aqui evitam isgif em Angrem inferior. Suas florestas crescidas escondem caranguejos gigantes e plantas carnívoras que podem comer uma pessoa inteira. Houve um tempo em que havia um círculo de druidas em Kaeddu Arvorido Negro mas não se tem notícias deles há algum tempo. Na pequena cidade madeireira em Iaruga Cedar Flats toras são colocadas no moinho ou empurradas em jangadas para cidades maiores ao sul. Recentemente as grandes fábricas começaram a usar seus resíduos de madeira para fazer papel atraente e barato. As pessoas demoraram a se aquecer com os recém-chegados mas sempre há trabalho nas fábricas ou nas florestas. Há um lampejo solitário de sociedade e cultura em uma cidade na parte oeste de Angren chamada Riverdale que fica entre o Iaruga e as encostas. A maioria da população mora lá. Sintra Na memória dos Sintrenses o país era brilhante e ocupado com o comércio no oceano e no Iaruga. Porém em 1263 Nilfgaard invadiu o território. Todos esperavam que Emir Var Emre seria um vizinho pacífico mas não foi bem assim. O rei Aistituisit foi morto em batalha. Como ele também era um rei de Skelligar os habitantes das ilhas se tornaram inimigos implacáveis de Nilfgaard desde então. Quando o exército nifgaardiano cercou o castelo de Sintra sua rainha a quase mítica Calanf atirou-se para fora das ameias. Era uma mulher forte e sagaz que reinou por três gerações. Com sua morte o povo Sintrense perdeu o ânimo e sua única esperança passou a ser a neta de Calanf Cirilla. Ela desapareceu durante a batalha mas em seguida apareceu ao lado do imperador a falsa Cirilla como bem sabemos. Há um rei fantocha em Sintra que recebe ordens diretamente do imperador governando em nome da falsa Cirilla. O descontentamento dos Sintrenses às vezes incentiva o contrabando de mercadorias para outros países atingidos no norte. O Ducado de Atre O Ducado de Atre fica ao sul da capital Sintrense apesar de estar no litoral a maior parte de seu território é seco quente e mesmo após a aquisição nifigardiana Atre ainda permanece como um Ducado de Sintre O último governante Sintrense o duque Windhelm liderou uma revolta mal sucedida contra Nilfigard e foi capturado apenas para morrer dolorosamente e em público sendo feito de exemplo depois disso a maioria dos nobres de Atre ficou do lado de Nilfigard O Ducado de Tussan Tussan é um pequeno Ducado autônomo sob a bandeira do império de Nilfigard famoso por seus vinhos possibilitados pelo solo vulcânico da região e a combinação ideal de dias ensolarados e chuvosos Tussan não mantém um grande exército permanente ao invés disso depende de alguns regimentos de cavaleiros errantes vigiando as fronteiras e estradas em conjunto com a guarda Ducal Tussan também é um dos poucos países do continente que não possui um serviço secreto apesar de ser um estado vassalo de Nilfigard o Ducado mantém alto nível de autonomia e o Império Unifigardiano não tende a impor autoridade em seus assuntos internos ou violar suas fronteiras em sua maior parte embora a superfície do Ducado possa ser suntuosa e serena sob as adegas ela esconde um gigantesco sistema subterrâneo de antigas interconexões minas e masmorras bem como cavernas naturais e túneis escavados por lava supostamente conectados com o centro da terra Tussan está localizada entre três cadeias de montanhas Amel Tirtocher e as montanhas ardentes o solo vulcânico deixado aqui pelo passado quente da região permitiu o cultivo da videira outros vestígios do passado são agora tubos de lava seco que juntamente com cavernas e masmorras feitas por humanoides formam um sistema subterrâneo do Ducado Ana Henrietta é a duquesa de Tussan amada por todo seu povo ela se tornou monarca depois que seu marido morreu dois anos antes de Geralt e seus amigos chegarem lá seu título extraoficial é Sua Graça e é usado na corte em assuntos mais casuais onde ela está presente ela é chamada de Senhora Duquesa Além das Bordas até aqui foi retratado aquilo que se chama de mundo conhecido mas exploradores e mercadores sabem há muito tempo que existem mais terras embora seja um mistério exótico a oeste está o grande mar e sabe-se que do outro lado do mar fica Ophir o norte às vezes tem negócios comerciais com Ophir mas nunca se ouviu falar de alguém indo realmente para lá ao longo dos fiordes do grande mar ao norte da Redania estão os pequenos reinos das montanhas do dragão no lado norte de Redania e Cadwen sabemos de Kovir e Povis e da liga de Hangforce mas há ainda um vasto território desconhecido e não mapeado além deles chamado Extremo Norte ao sul fica o império de Nilfgaard não se sabe até que ponto se estende o sul ou o que há do outro lado ao leste estão as montanhas azuis que formam a fronteira leste de Cadwen a leste das montanhas azuis estão pântanos intransponíveis cheios de uma infinidade de monstros e doenças em abundância ao sul deles a cordilheira do Titoxer forma a fronteira oriental das províncias de Nilfgaard elas fornecem um limite seguro mas não tão eficaz quanto o que está do outro lado o grande deserto de Korath fica na sombra da chuva nas montanhas Titoxer dizem que nunca chove em Korath também chamado de frigideira é uma terra plana e marrom sem plantas ouvida além de escorpiões gigantes e formigas leões há rumores de prédios abandonados há muito tempo mas não existem evidências concretas sobre isso além do Titoxer e do Korath encontram-se as misteriosas terras de Harkland e Zerricânia Ophia Ophia é uma terra amplamente desconhecida no grande oceano acredita-se que várias nações vivem em uma planície enorme e como tal amam seus cavalos valorizam-nos e correm com eles constantemente disse até que eles têm uma variedade com listras pretas e brancas na batalha eles carregam um sabre uma espada fina e curva e um grande escudo de latão disse que eles mostram uma tolerância notável a outras culturas Ophia negocia com partidos na Redânia já que navios Ophieri ocasionais chegam a Novigrad eles negociam armas roupas finas bordadas e produtos de luxo como incenso e joias de bronze ou ouro eles não negociam seus cavalos que são muito tensos e nunca sobreviveriam a uma viagem marítima algumas expedições partiram em busca de Ophia mas não voltaram se isso aconteceu porque eles morreram ou porque preferiram ficar em Ophia não se sabe Hakland Hakland é uma terra localizada a leste do Titosher e das montanhas ardentes além do passo Elskedeg e se estendendo também além de Zerricânia fazendo fronteira com o nordeste em 1350 uma invasão Hak em grande escala ocorreu quando eles atacaram o norte atravessando como uma tempestade eles queimaram massacraram festejaram nas ruínas bebendo dos crânios e seus inimigos caídos por um ano inteiro dizem que os Hak são os melhores cavaleiros do mundo aprendendo a arte ainda bebês antes mesmo de aprenderem a andar eles também são arqueiros notáveis e combinando isso com a excelência na equitação eles se tornam guerreiros formidáveis Zerricânia a Zerricânia é uma terra pouco conhecida ao sudeste além do grande e terrível deserto de Korath produtos do dia a dia às vezes aparecem nos mercados do mundo conhecido provavelmente por meio de uma longa cadeia de comércio diz-se que os Zerricanos adoram um lendário dragão dourado chamado Zerricantherment com escamas que brilham como o oceano ao porro do sol uma rainha governa essa terra e suas mulheres guerreiras tatuadas aprendem a lutar desde o nascimento elas carregam sabres Zerricanos e arcos Zephra recorvados feitos de chifre de antílope polido a Zerricânia também tem muitos alquimistas excelentes e a fabricação de bombas é uma especialidade os escorpiões de fogo Zerricanos as peças de cerco nifigardianas que lançaram fogo verde invisima usam designs e alquimia que vieram da Zerricânia esta terra é quente e abriga animais que só vemos em criações itinerantes como os tigres mais assustadoras são as coisas rastejantes como aranhas gigantes que atacam elefantes e uma mosca que põe ovos na cabeça humana para que as larvas recém eclodidas possam se alimentar do cérebro amigas 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 Obrigado.